Eu quero chamar agora o Lucas ao vivo para falar de um trio que foi preso. Eles estavam furtando condomínios de luxo na capital. Esse trio que estava aterrorizando condomínios aqui na nossa capital, na região metropolitana, condomínios de luxo. Essas são imagens de suspeitos que entram em um elevador de um desses condomínios. Estão com a TV ali, TV cara, e aí já é um acesso à garagem, uma das garagens do condomínio. Mas o fato é que o resultado da operação dos policiais da Rotam, com três homens presos e uma série de materiais apreendidos, sete celulares, dois carros também que foram recuperados, além de uma caminhonete furtada também que foi recuperada, e outros eletrodomésticos que nós vamos explicar para você aqui no decorrer da entrevista. Mas o fato é que esses homens, eles se valiam ali de um aplicativo de aluguel para ter acesso ali nos condomínios e praticar esses furtos. Estou aqui com o Tenente Rocha, da Rotam, porque era exatamente assim que eles agiam. Com esse acesso facilitado, eles furtavam o próprio condomínio onde eles teriam alugado ali um flat. Positivo. É uma quadrinha especializada nessa modalidade criminosa. Eles usavam-se documentos falsos para fazer o cadastro no aplicativo de locação de imóveis e locavam o flat. Eles furtavam tanto esse flat que foi locado ali através de documento falso, como os outros flat da vizinhança, como o rapaz que locou, o autor que locou o imóvel tinha acesso ao controle do apartamento, do portão, liberava acesso para os demais comparsas, entrar naquele ambiente e fazer o furto dos demais flats ali do local. Há registro de que eles atuavam tanto no setor urbano como também no Jardim Goiás. É isso mesmo ou outros bairros nobres também? A princípio é nessa região que eles estavam atuando. Eles são provenientes de Brasília, inclusive os dois veículos que foram apreendidos com eles são de caráter de Brasília, então eles estão aqui há pouco tempo atuando nessa região. Como vocês conseguiram chegar até eles? Foi através do sistema de informação do batalhão de Rotam, levantou a informação dos veículos que eles utilizavam nesses crimes. Conseguimos abordar um desses veículos, onde estavam dois dos envolvidos. Eles confessaram a participação no crime e indicaram ali a residência em Abadia de Goiás, onde estavam guardando os demais produtos do roubo. Agora, tenente, eu peço a ajuda do senhor para a gente descrever as imagens de câmera de segurança para o nosso telespectador, porque são imagens que chamam bastante atenção. Eles agindo ali em uma das câmeras, a gente consegue perceber que era por volta de 9 horas da noite. Com a cara limpa ali, eles desciam esses produtos, esses eletrodomésticos, dentro dos elevadores, até mesmo um elevador social, que nem é para transporte de produto. E tranquilamente eles agiam dessa forma. Eles aproveitavam que era um condomínio de locação, onde os proprietários não se conhecem. Como proveniente de locação, então não tem o convívio ali da vizinhança. Então eles não precisavam de máscara nem nada para se beneficiar. Tem já um valor aí aproximado de prejuízos? Porque eles já agiam há um tempo. São várias ocorrências, não conseguimos fazer ainda essa estimativa, mas foram várias ocorrências, tem aproximadamente dois meses que eles estão atuando na capital. Então, grande prejuízo aí na capital. No momento da prisão, teve resistência? Confirmaram ali, confessaram os crimes? Não, não. Como já tinha a filmagem da atuação deles, eles confessaram a participação do crime, e tanto que indicaram ali a residência onde estavam os demais produtos roubados. Um dos carros, há uma informação que possivelmente seria o dono, seria um policial do DF? Positivo. Esse veículo se trata de um desacordo comercial, estaria em uma apropriação indébita. E o outro veículo, uma Fiat Toro, essa é proveniente de furto, também de Brasília. A gente tem informação que três homens foram presos, mas nas imagens de câmeras de segurança que a gente acompanha, dá para perceber ali a movimentação de várias pessoas. Isso quer dizer que outros devem ser presos? Ou seja, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, está nas diligências, na busca dos demais participantes desses crimes. Certo. Muito obrigado pelas informações, parabéns também pelo trabalho. Eu vou até aproveitar aqui para a gente listar, porque olha só, um talão de cheque, sete celulares, diversos eletrodomésticos, entre eles caixas de som, seis televisões, quatro notebooks e também geladeiras que eles conseguiam levar. A gente tem também nas imagens aí, dá para você perceber bem, que foi numa casa no interior que estava guardando todo esse material. Isso, eles faziam furto aqui na capital e levavam para a abadia de Goiás, onde utilizavam a casa como depósito dos materiais furtados. Mas agora é isso, o furto foi descoberto e as investigações vão continuar. Muito provavelmente a gente traz aqui o resultado de outras prisões também. Devolvo vocês. Obrigado, viu, Lucas. Uma organização criminosa, portanto, né, Adriana, desorganizada, desbaratada pela rota agora. E eles iam para o caminho de Brasília, deixavam a Abadiânia, né, e aí deixavam... E era uma mudança, caminhão de mudança. Você viu o tanto de imóveis, eletrodomésticos? Mudança mesmo.